Apesar dos trabalhos em curso, as marcas da violência do último sábado estão bem presentes na memória dos que vivem e trabalham em Burgombré, uma cidade cerca de 70 km a norte de Lyon, onde muitos estabelecimentos comerciais foram forçados a fechar portas. Infelizmente estávamos aqui no restaurante. Considero tudo isto um drama. Não tivemos os mesmos problemas no primeiro sábado de protestos, porque toda a gente se manifestou de forma pacífica. Continuámos abertos e até oferecemos algo para beber aos manifestantes. Não houve qualquer problema, mas não era uma situação de guerrilleria. O impacto da situação foi imediato e é ainda mais preocupante para os comerciantes por estarmos na altura das compras de Natal. Há quem receia perder o negócio. Enquanto florista, o Natal e o Dia da Mãe são os momentos mais importantes do ano. Se o Natal não for bom, não sei se vamos conseguir sobreviver ao início do próximo ano. Se for obrigado a fechar portas por causa dos protestos, então as coisas foram longe demais. Da mesma forma que a violência é criticada, também o governo é censurado por não apresentar medidas concretas para satisfazer o movimento dos coletes amarelos. O presidente cria um diálogo direto com o povo e o povo respondeu de forma violenta. Isto não é aceitável em democracia. Por isso, é necessário admitir a legitimidade, a representatividade de sindicatos, associações, responsáveis eleitos e admitir que são parceiros. Hoje, a verticalidade do poder é um dos problemas e nem o presidente nem o primeiro-ministro responderam a este ponto. Enquanto não alterarem a abordagem, não será possível regressar a um diálogo sereno na República. Enquanto a maioria dos habitantes e comerciantes compreende as reivindicações dos coletes amarelos, muitos estão preocupados com a viabilidade dos negócios e com a segurança na cidade. Uma festa e uma marcha pelo clima, previstas para o próximo sábado, foram entretanto canceladas por precaução. Euronews.